Olá, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos gravando a nossa segunda aula, dando continuidade à atividade da construção do nome. Será disponibilizado aqui na PAI os kits com as atividades. Serão enviadas 5 atividades por semana e assim vocês irão executá-las uma por dia. A primeira atividade que iremos executar na segunda-feira será Cole pedaços de canudo sobre a letra do seu nome. Eu estou usando como exemplo o nome do Eduardo. Essa segunda atividade que vocês irão executar na terça-feira, vocês irão utilizar jornal e revista, recortar a letrinha do nome e colar embaixo. A terceira atividade que será executada na quarta-feira será Pinte seu nome com tinta e você utilizará os dedinhos para fazer a atividade. A quarta atividade que será executada na quinta-feira, vocês farão o contorno do tracejado do nome e utilizarão o lápis de cor. A quinta atividade que será realizada na sexta-feira, vocês irão colocar o nome inteirinho do aluno e depois utilizaremos os prendedores. Olá, eu sou a cuidadora do Anância e vou estar demonstrando como serão feitas as atividades da professora Elisandra. Nós vamos cortar os canudos, em seguida vamos passar cola neles e ir colando em cima das letrinhas do nome. Nós vamos procurar em revista ou jornais as letrinhas de cada nome, vamos passar cola e colar embaixo de cada letrinha. Com a tinta guache, vamos molhar o dedinho e passar em cima da letrinha. Agora, com o lápis, vamos passar em cima de cada letrinha. Agora, com o movimento de pinça, vamos pegar os prendedores e ir colocando cada um na sua letrinha correspondente. Ah, e não esqueçam de registrar as atividades e enviar no WhatsApp. Muito obrigada e até a próxima aula!